Oi gente, tudo bem? Ontem eu fiz um vídeo, literalmente ontem, sexta-feira, publiquei ontem mesmo, mas no intuito de desabafo, o vídeo ficou longo, mas eu percebi que teve muito acesso e eu acredito que seja um pouco pelo título do livro e pelo assunto, mas como ele foi num tom de meio que desabafo, eu acho que pode ser que tenha ficado um pouco... pode ser que tenha ficado não, não acredito que tenha ficado um pouco confuso de entender o que eu estava querendo dizer, então eu resolvi fazer uma síntese daquele vídeo de ontem, eu não vou excluir ele, nem vou deletar, nem vou deixar ele como privado, nem nada, vou deixar ele público, mas eu vou fazer um outro vídeo com uma síntese do que eu estava querendo dizer lá e aí sim, em tópicos, em pontos, apontando realmente o que como é e o que é trabalhar com artes e, na realidade, o que você pode... porque a gente sabe de todos os lados bons, né, de trabalhar com artes, mas os pontos negativos, principalmente quando você está no processo meio que inicial ali de poder trabalhar com arte no geral, né, não estou falando de algum trabalho em específico em arte. Espero que vocês gostem do vídeo, se puderem já se inscrevem, compartilhem o vídeo para quem você sabe que trabalha com artes ou está tentando começar a trabalhar para já saber desde agora, né? O meu Instagram está aqui embaixo se vocês quiserem poder ver um pouco mais dos meus trabalhos que eu faço, além do canal aqui do YouTube. E é isso, então bora lá! E aí, para começar, trabalhar com artes é complicado, não é uma coisa fácil, é uma coisa muito boa, é realizador, mas sempre tem algumas coisas que, quando você trabalha com artes, elas não somem, elas ficam rondando aquilo dali durante todo o tempo que você trabalha. Não sei se isso pode acontecer com as pessoas que são bem mais sucedidos no ramo, ou sei lá, já está em um outro patamar, mas como é uma área, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que anda muito devagar, demora para você conseguir engatar, demanda de um engajamento, mas é uma demanda muito grande de trabalho, é um desgaste muito grande, demanda de você estar debruçado muito tempo em cima daquilo para conseguir com que ele vá caminhando de uma forma ok. E essa forma ok é uma forma devagar. Então, a principal coisa que você tem que ter quando você vai trabalhar com artes, que é o número um, é ter muita paciência. Tenha paciência para tudo que você vai fazer, tanto os trabalhos que você vai fazer, o trabalho, né, execução manual, quanto com as pessoas, com o público, com as pessoas que você está seguindo, com as pessoas que estão te seguindo, com tudo, porque as coisas não vão ser do jeito que você está achando que vai ser. Ela sempre não é um trabalho exato, né, assim como muitos, né, mas em artes é muito mais complicado. Não é um público muito grande, é um público muito muito engajado, por mais que não seja muito grande, mas entre ter um público muito engajado e ele ser pequeno e o público que não curte o trabalho de artes, existe um público ali no meio que fica flutuando entre um e outro e normalmente é esse público que atrapalha tanto o nosso trabalho, divulgação, quanto qualquer outra coisa. E dentro disso, principalmente hoje, em um... onde a arte, não digo que é muito difundida, mas você vê muita gente fazendo trabalhos de artes diferentes, então entenda que o segundo ponto vai ser que você não é um artista único. público. Existem artistas que podem fazer o mesmo trabalho que você, ou às vezes até melhor, em vários lugares no mundo, mas isso acontece porque a gente consegue ter acesso a essas pessoas, principalmente quem está nas redes como Instagram, acredito que Facebook nem tanto, mas no Instagram você consegue ver toda hora alguém que está fazendo um trabalho muito bom e aí você consegue ver similaridades entre o trabalho de pessoas e você vê que são pessoas diferentes. Então entenda que você não é único, mas isso tem que ser uma cartada sua. Saiba que quem divulga artista normalmente é artista. Você vai perceber que conforme você for fazendo as suas publicações, sei lá se a sua ferramenta é o Instagram, é a ferramenta que eu uso, eu não transito entre outras redes, quem divulga artista normalmente é artista, sendo da sua área ou não, normalmente são áreas correlacionadas, porque são pessoas que estão engajadas, têm interesse, mas estão mexendo com isso, estão procurando a todo momento. Então vai ser muito comum você estar postando o seu trabalho, você vai lá e posta a foto de algum trabalho que você fez, basicamente 10 comentários vai ser de pessoas que você conhece ou 10 curtidas, vai ser lá a métrica de pessoas que você conhece e outras 10 curtidas ou comentários vão ser de pessoas que você possivelmente não conhece, mas se você entrar no perfil, você vai achar que é, ah, nossa, uma pessoa diferente viu, pode ser um potencial cliente, pode ser, mas normalmente vai ser um outro artista que está fazendo outro trabalho e ele está tentando engajar o trabalho dele, curtindo o trabalho de outros artistas, isso é muito comum de acontecer. Então, é muito mais fácil você ver engajamento entre artistas do que, eu ia falar uma outra frase, mas eu não quero falar porque é meio suja, mas é uma rasgação de seda que às vezes não tem propósito nenhum, um artista dificilmente vai remunerar outro artista, a não ser que seja uma pessoa que você conhece e ela realmente goste do seu trabalho, o que normalmente pode até acontecer, mas esse artista que normalmente está curtindo o seu trabalho dificilmente é da mesma localização que você. o que leva muito ao próximo ponto, que artista, quando você está trabalhando dentro de uma rede com divulgação, tente, nem todo mundo que está próximo de você, ou todo mundo que está curtindo o seu trabalho, seja lá nas redes sociais, onde você está publicando, ou dizendo parabéns, ou que lindo que isso e aquilo, é uma pessoa que vai consumir o que você está fazendo. Então, não se iluda. E não é só porque as pessoas estão próximas de você e estão elogiando e divulgando, de certa forma, aquilo que você faz, porque cada curtida, cada comentário é uma forma de engajamento, que elas são obrigadas ou que elas vão consumir aquilo que você está produzindo. Isso é muito frustrante, sim, é muito frustrante, porque às vezes você faz algum trabalho, você acha que em algum momento aquela pessoa que está todo post seu comentando, ou curtindo, ou falando que você é foda, isso vai encomendar alguma coisa de você, e na verdade não, ela só está achando lindo, ou às vezes ela está até tentando dar um apoio moral ali, que isso é legal. Mas não se frustra se essa pessoa não encomendar nada com você, não for um cliente potencial, entendeu? Todo cliente é potencial, mas raramente eles acontecem, mesmo eles sendo potenciais. E dentro disso que a gente vê, principalmente divulgação, tente fazer, isso já é como uma dica, tente fazer relações próximas a você. Você vai ter que dar a cara a tapa, não vai poder ser preguiçoso, vai ter que se enfiar nos lugares. E a divulgação no Instagram, no Facebook, nesses lugares, são ótimos. Mas eles viram um catálogo, porque você pode estar postando hoje uma foto, e ter 50 curtidas, e 25 você é da Arábia Saudita. São pessoas que, impossível, impossível, assim, não é impossível, mas 99,99% de chance de que não vão encomendar alguma coisa com você. E isso não serve de nada. Like não paga a conta. Entenda isso. E principalmente, quando você trabalha com artes, que já é uma coisa um pouco desvalorizada, vai pagar menos ainda. Então, tente fazer contato com pessoas próximas de você. Vá a eventos de arte, você vai ter que entrar em contato, você vai ter que oferecer serviço, fazer desconto, mostrar o seu trabalho para pessoas desconhecidas. Você vai ter que fazer acontecer dentro do seu meio, dentro das pessoas que você conhece. Que as pessoas que você conhece vão apresentar pessoas que elas conhecem, que vão apresentar pessoas que elas conhecem. em algum momento vai aparecer algum potencial cliente. Algum potencial não cliente, não, né? Algum cliente. E falando disso, das pessoas estarem... Você conhecer pessoas e apresentar o seu trabalho, acabar conhecendo, entenda. Como um próximo ponto, isso já vai ser... Não sei se isso é mais frustrante do que as pessoas que estão próximas de você, não consumir as coisas que você faz. Porque não são do interesse delas, são pessoas diferentes. Vai consumir o seu produto quem gosta do material, entendeu? Quem gosta daquele tipo de produto. Mas, normalmente, quando você acaba conhecendo muita gente, o que acontece é sempre surge aquela coisa do... Nossa, eu estou querendo muito fazer uma coisa com você. Ou onde você vai, alguém te apresenta como ou artista ou a pessoa que faz tal coisa. E vai ter a pessoa, nossa, gostei do seu trabalho, quero muito fazer com você. Vamos lá, sei lá, me manda uma mensagem, conversa. Não seja a pessoa artista falando com você. Não seja a pessoa chata que vai ficar atrás da pessoa. Porque, na maioria das vezes, essa pessoa, ela não quer fazer nada com você. Ela só está, mesmo, querendo puxar um assunto. Então, para não ficar uma coisa chata para você que está mostrando, sabe que a pessoa está fazendo isso daí só por... Ah, né? Só por... Deixa eu puxar algum assunto aqui com o artista. Para você não mostrar desinteresse e não deixar a pessoa desconfortável de ficar procurando. E aí, vamos fazer, vamos fazer. Faça seu contato. Se você tem um cartão de visita, se você tem um Instagram, um telefone, alguma coisa. Ah, vamos sim. Passe o contato para a pessoa. Se a pessoa quiser, ela vai entrar em contato. Normalmente, ela não vai entrar em contato porque ela não quer fazer nada. Ela só quer puxar assunto. E eu conheço pessoas que há anos falam para... Toda vez que eu encontro, eu falo, ah, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso. Vamos sim. Me manda uma mensagem. A gente pensa no trabalho certinho para fazer para você. Sei lá, gente. Pensa até o desconto, se for possível. Essa pessoa, toda vez que ela te encontrar, ela vai falar isso. E isso é normal. É muito frustrante. É muito irritante. Mas fazer o quê? É a vida do artista. E ela não é fácil. E agora, um ponto meio que relacionado ao seu trabalho mesmo. No começo, é muito difícil. A não ser que você já saiba exatamente o que você quer fazer, como você quer fazer e já está certo do produto final que você está trabalhando. O que é uma coisa, principalmente para quem trabalha com artes, que se movimenta muito, não tenha medo de experimentar. experimenta, tenta, muda o seu estilo, faça outras coisas. O que o seu coração mandar, tipo, ah, eu acho que eu tenho que tentar isso daqui. Estou dizendo em artes, Pelo amor de Deus. Não vai falar, hoje eu quero fazer crochê, amanhã eu quero fazer vela, depois de amanhã eu quero ficar mudando também. Não adianta. Isso não é você fazer artes. Isso daí é você querer ter um ateliê para descontração. é diferente de você querer trabalhar com artes. Mas dentro daquilo que você está se propondo a fazer, não tente se limitar. E não tenha medo de ficar tentando as coisas. Hoje a gente tem YouTube, é muito mais fácil, a gente tem muito tutorial, consegue aprender muita coisa diferente. Pode ser uma armadilha de você ficar muito expandido nas coisas que você está a fazer e mais difícil de você focar em um. Pode ser, mas é uma tentativa. você vai tentando e vai mostrando. Isso é uma coisa muito boa. Mostra sempre o resultado final, mostre o processo nas redes que você preferir. Às vezes isso daí pode ser tão importante para você quanto para alguém que está vendo. Às vezes desse processo surge algum trabalho que você não imaginaria que surgiria, entendeu? E aí, sempre quando a gente está tentando alguma coisa nova ou mesmo quando a gente está fazendo que a gente já sabe o que está fazendo, vai aparecer as pessoas que é o motivo do meu vídeo anterior, né? Que aí é um outro ponto e é o ponto mais incômodo que vão querer se intrometer no que você está fazendo. Elas vão achar que são detentoras do conhecimento do que você conhece que às vezes ela não tem nada, nenhuma noção do que você está fazendo ou de arte ou de qualquer coisa do tipo e vai querer se intrometer. Isso é muito chato. Isso é muito ruim. Isso é muito constrangedor e irritante para o artista. A pessoa às vezes ela nem tem essa noção. Então, se você for essa pessoa e estiver vendo esse vídeo, entenda. Você não é o dono do conhecimento e nem o artista. Mas ele sabe muito mais do que ele está fazendo do que você sabe do que ele está fazendo. Então, as pessoas vão tentar se intrometer. As pessoas vão ficar dando dica do que você tem que fazer. Vão ficar dando ideias do que você tem que fazer. Mas, em nenhum momento, normalmente, essas pessoas que vão ficar dando essa dica vai te remunerar em algum momento. Elas vão falar quero encomendar alguma coisa sua. Porque uma pessoa que ela vai encomendar um trabalho seu, normalmente, ela quer exatamente o que você faz. E, às vezes, não importa se você vai fazer processo X, processo Y. Ela quer o resultado final. E isso é o mais importante. A pessoa que vai te remunerar, ela confia no que você está fazendo, no seu trabalho e no seu processo. Quando é uma pessoa que só quer ficar dando dica, ela não confia no que você está fazendo, não confia no seu processo e queria fazer alguma coisa e dar dica do que ela queria fazer para você. Então, seja paciente, tá? Seja paciente, porque isso é muito chato, mas a gente tem que ter paciência. Não tem jeito de fugir. Essas coisas acontecem, então, concorda, dá uma risadinha, às vezes, se você estiver com o saco, puxa assunto, fala sobre isso, mas seja sucinto, porque você não tem que, principalmente o artista, se você sabe o que você está fazendo, você não tem que ficar dando explicação de como e o que você está fazendo para alguma pessoa que não sabe o que quer. É diferente quando uma pessoa chega com curiosidade e pergunta e quer saber. Normalmente, essas pessoas que querem dar dica, elas já chegam dando a dica, né? E o outro ponto é para a pessoa que provavelmente falaria isso, né? Não fale, porque, como eu já disse aqui, é constrangedor, porque você está dando uma dica, mas em 99% das vezes você não foi o primeiro a dar aquela dica, você, ou às vezes, o artista já até tentou essa dica que você está falando e não deu certo, ou essa dica não faz sentido para o trabalho do artista que está fazendo, ou para o que ele faz, ou ele não gosta do que você está sugerindo para ele, ou o que você está sugerindo, já foi sugerido, igual eu já disse, por 200 outras pessoas que adoram ficar sugerindo ideias para artistas que achando que é a melhor coisa que ele vai fazer da vida dele. Não, não é assim. Então, não seja essa pessoa, a não ser que você realmente esteja interessado no processo dele e entenda o que está fazendo e surja nisso, mas aí você vai saber quando esse momento vai chegar, porque o artista vai dar abertura para você. Agora, se você chegar dando a sugestão e o artista ficar olhando para a sua cara, ou é uma sugestão que você acha que vai ser relevante, olha, meu querido, não dá essa sugestão, pega ela e faz você, porque provavelmente vai ser sucesso se ela for muito boa assim, que normalmente não é, né? Mas fazer o quê? Então, nunca ache que você vai fazer o trabalho de alguém e a pessoa vai ajudar a divulgar você só porque ela fez um trabalho. Não, ela comprou um trabalho seu, então, tipo, ela não é obrigada a ficar divulgando. Quem é obrigado a ficar divulgando o seu trabalho é você. Como você vai fazer isso, aí cada um vai ter o seu jeito, para cada pessoa vai funcionar de uma forma e isso é muito pessoal e vai depender muito de você. E principalmente em artes, tudo vai depender muito de você, do seu empenho, da sua paciência, o quanto você está disposto a gastar de tempo em cima daquilo, porque se não for você fazendo, você vai ter que fazer o trabalho, você vai ter que divulgar, você vai ter que demandar dinheiro, tempo. Então, voltando para o princípio de todo o vídeo, tenha paciência. Tenha paciência e acredite no que você está fazendo, porque se você não acreditar, não vai adiantar nem você começar a fazer, porque em algum momento você vai abandonar. E é compreensível se você decidir abandonar, porque sim, existe muito mais frustração do que satisfação em trabalhar diretamente com artes. Não é uma área valorizada, principalmente aqui no Brasil, né? E eu não estou falando isso daí, ai, nós, não, nunca foi e nunca vai ser. E as pessoas que vão se interessar por arte são nichadas, é um nicho muito pequeno, então você vai estar fazendo arte praticamente para pessoas que também fazem algum tipo de arte. E isso é ótimo, eu conheço muitas pessoas que consomem minha arte que fazem algum trabalho de arte. Quantos amigos que trabalham com alguma coisa de arte já fizeram tatuagem comigo, já encomendaram desenho para tatuagem ou algum quadro, e isso é legal. e abre caminhos, né? Porque essas pessoas recomendam e você não compete com nenhum artista dentro do seu círculo, não porque eles não vão ficar tentando de copiar, mas se eles gostarem do seu trabalho, eles vão atrás do seu trabalho. não é que existe um faz quem cobra menos, normalmente quem gosta vai pagar, não tem como. Então, se você é um artista iniciante, gostou desse vídeo, nesse canal normalmente eu não falo de artes, mas o vídeo anterior deu uma repercussão diferente do que eu estava pretendendo, principalmente pelo assunto. me siga no Instagram, é arroba marcos com U ou Diniz D-I-N-I-Z vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá eu publico coisas referentes a artes, aos trabalhos que eu faço mesmo, raramente publico qualquer outro tipo de coisa lá. Meus trabalhos com ilustração, tatuagem, e aqui no YouTube eu utilizo muito mais para falar sobre cenografia, cinema e coisas relacionadas. E agora, puxando o gancho um pouquinho de arte, mas acredito que não vai ser com tanta frequência quanto os outros assuntos. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar, e obrigado por me ouvir aqui, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa, coloca aqui no inbox, ou pode mandar por DM no Instagram, também eu respondo, não tem problema. Só não vai ficar fazer igual o pessoal dos vídeos de cenografia, ficar mandando perguntas para eu fazer o trabalho deles de faculdade. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá.